Aí meus amigos, muita água viu? Tá muito chulo, bebê. Olá meus amigos do canal Chuveiro no Sertão. A gente tá de volta. O canal está de volta com muita chuva nesse mês de junho. Aqui é Magno Serafim. Vamos acompanhar esse vídeo, gente. Tem muitos registros lindos de chuva no Sertão, Litoral, Agreste, Nordestino. Vamos acompanhar os vídeos que os internautas enviaram. Que Deus abençoe o nosso Nordeste e o nosso Brasil. Vamos acompanhar os vídeos. Tome chuva aqui. Chuva corrente da maio. Tome chuva. Essa é a minha cascata. Ali é meu bebezão. Sobrinha. Prontando no cano mais famoso de Breginha. E aí E aí E aí Cuida branco, é água ali com força É água, é água Tá caindo água ali com força Vai pra aí É água É água, é água É água É água É água É água São 23 horas aqui no sítio São Miguel, hoje é 13 de junho de 2024, já está com quase 10 minutos essa chuvinha aqui e molhando bem a terra Vou colocar esse baldo aqui agora, foi ligeiro demais para encher, viu? Olha o Deus maravilhoso! Agora roxou! E aí pessoal, bom dia, aqui ó, a barragem aqui, o Lagoa do Ferro, como é que está aí ó, a glória de Deus, que coisa bonita, maravilhosa! Aí ó, 6 e 15 da manhã, sexta-feira, aqui no Beira Rio, passa mais não, vamos para a pureza? Ninguém venha, vem pureza e nem garra! Olha a chuva aí, meu amigo Magno Serafim, aposta das águas, olha aí, é chuva em Porto Magno! E aí 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 Sítio Lago de Dentro Doutor Severiano RN 14 de junho de 2024 E tome chuva E aí E aí E aí E aí E aí E aí, ó, bom sucesso. Dia 14 de junho de 2024, começando a engrossar a chuva. Dia 14 de junho de 2024, chuvinha boa aí, ó. E aí 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 Nesse momento, chuva boa em Santa Cruz, Rio Grande do Norte. Coisa boa. E aí 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 E tome chuva Nesse exato momento Olha a chuva que está caindo aqui Boa tarde pessoal Aruaru está desse jeito Já vai com mais de 14 horas de chuva Direto Aruaru está assim Está chovendo muito Você nem vê a cidade Tanta chuva Muita chuva Na cidade de Ipú Nesse momento Moracele branco Aí na raposa Está fina ou está grossa? Aí quem desce Na época do freio Não dava um torozinho Olha aí Olha aí Chuva segura aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.